Esse equipamento analisa em milésimos, pode ser em milésimos, em milímetros, a espessura da tinta em relação à lata. Em geral, a gente vê essa medida aqui, tanto aqui nas colunas, quanto no teto do carro. O teto do carro normalmente é onde tem a menor espessura de tinta, que é onde os robôs facilitam bastante o trabalho do robô para fazer a pintura. E em geral, ele fica sempre entre 12, 15, 20 centésimos ali, de diferença entre a tinta, a camada de tinta e a lata do carro. Ah, observa que no teto é sempre menos, é sempre o menor valor que existe, tá? Então, isso aí, olha, a gente já sabe que o teto está perfeito, não foi pintado, a coluna não está perfeita, já está bacana. Mas observa só a situação aqui, aqui a porta está dentro do padrão, a coluna lateral dentro do padrão, aqui nem conseguiu medir, porque tem massa aqui. Olha a medida daqui, dessa parte, tá? Então, houve alguma coisa, aconteceu alguma coisa, olha a medida aqui. Ah, vamos repetir aqui, olha lá, não consegue medir, não consegue medir, porque tem muita massa. Olha lá, olha o valor aqui, olha, aqui chegou. Então, nesse ponto aqui, eu tenho uma quantidade bem legal mesmo de massa, tá? Foi feito um acabamento, aqui já está no padrão, olha lá, está mais ou menos dentro do padrão, a tampa dentro do padrão. Então, olha aqui, olha aqui, olha a medida disso aqui, tá? Quase um milímetro, olha lá, 0,30, aqui também, está um pouco grosso, aqui já está dentro do padrão. Então, houve, aconteceu alguma coisa nisso aqui, e deve ter tido necessidade de tirar alguns riscos, aí, infelizmente, acabou fazendo a repintura dessa lateral aqui e polimento, tá? Deixa eu dar uma olhada como é que está a parte de baixo aqui, se está dentro do... Opa, apertei o botão errado aqui. Deixa ele reiniciar aqui. Vamos reiniciar o aparelho. Nós já fazemos esses tipos de laudo, de injeção e de outras coisas mais já há algum tempo, né? Então, opa, ele foi para centésimos, vamos passar aqui para milímetros, né? Olha lá, aqui está dentro do padrão, dentro do padrão aproximado, padrão bacana. Padrão, olha lá, padrão, nem mudou o valor porque está dentro do padrão. Aqui também, olha lá, 14, até 14, 15, na porta 10, mas infelizmente aqui nessa lateral aconteceu alguma coisa, que nem consegue medir, olha lá, aqui tem alguma coisinha aconteceu aqui nesse espaço aqui. Nessa lateral aqui. Aí houve necessidade de repintura, retoque, tá? Mas houve um incidente desse lado de cá, do carro, tá? Isso com certeza. Ok? Muito bem. Vamos para a parte de injeção, vazamentos e tudo mais, porque esse carro está apresentando um vazamento muito estranho. Nós vamos ligar o boroscópio para dar uma olhada nessa questão de vazamento. E assim, olha lá, você pode entrar no consegue! Então, vamos para a parte de baixo! Vamos lá! E vamos lá! Obrigado.